Olha o mar vermelho, olha o mar vermelho, o povo de Israel, assim esclamou, Vindo de longe pra morrer aqui, veja aqui, Moisés ficou apavorado, com água na frente, E se portou do lado, Moisés cantou e Miriam passou lá do outro lado. Olha o mar vermelho, olha o mar vermelho, o povo de Israel, assim esclamou, Vindo de longe pra morrer aqui, veja aqui, Moisés ficou apavorado.